Fala pessoal, seja muito bem no canal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar o link na Eduz Eu vejo que muitas pessoas tem dúvida, até eu mesmo tinha dúvida e eu pesquisava bastante E não achei ninguém que explicasse, principalmente, eu tô gravando esse vídeo no ano de 2020 Então, pra facilitar a sua vida, eu vou te explicar o passo a passo, a gente vai pra tela do computador Pra eu te mostrar como pegar o link da Eduz, o link de você divulgar, o link de afiliado, tá certo? Porque, pô mano, eu ficava pegando toda vez o link da página de venda, da monetize, da monetize não Da Eduz e fazia coisa errada e às vezes não ganhava comissão Então, eu vou te mostrar o jeito certo de você fazer isso, pra tá ganhando suas comissões, beleza? Vamos pra tela do meu computador Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como pegar o link de afiliação na Eduz Primeiramente você vai entrar no site da Eduz, né? Você vai estar vindo aqui, ó, em produtos, vai vir aqui em minhas afiliações, vai clicar lá Aí vai, aqui vai estar, essa parte aqui de minhas afiliações, vai estar todas as afiliações que você pediu acesso e o produtor autorizou E você vai um exemplo, eu quero, o curso bolo não pode, um exemplo Aí eu venho aqui, ó, em comissões, presta bem atenção, divulgar, tá certo? Aí antes, qual era o erro que eu ficava fazendo? Eu vim aqui, ó, página de venda e copiava Esse aqui é um link, é um link muito fraco, tá certo? É um link que às vezes dá muito erro e não dá certo E às vezes eu também vim aqui, ó Mas isso não é o local certo de você vir E qual é o local certo? Você tem que vir aqui, ó, pessoal, em produtor Vou voltar aqui novamente, você clica aqui em produtor Aí aqui, ó, vai estar página de venda Aqui é seu link de afiliação, ó Esse aqui é o link que você vai estar pegando e vai estar divulgando Vou pegar aqui, ó, pra estar mostrando aqui pra vocês, ó Colou, pronto Aqui, ó, se você perceber, essa parte aqui, ó Já é o seu código de indicação do curso Tá aqui carregando, pronto, um exemplo Tá aqui o curso de bolo não pode, pronto Se eu divulgar esse produto, eu iria estar recebendo Mas antes disso, deixa eu te mostrar um negócio aqui Bem interessante aqui na Hotmart Hotmart Presta bem atenção Vou estar entrando aqui na minha conta aqui Eu comecei na internet recentemente Devido a essa crise do coronavírus E eu posso estar dizendo a vocês que É... realmente Trabalhar na internet com o marketing digital Só dar resultado aqui, ó Tá certo? Isso aqui eu só pude ter acesso Pode você... pode estar vendo aqui O meu nome aqui, ó Paulo Rubens Isso... só... eu só tive acesso a isso Só estou tendo esse resultado Graças a Thiago Gomes Inclusive vou deixar o link dele aí Pra quem quiser conhecer, tá certo? Um grande abraço Eu espero ter ajudado vocês E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo Vamos lá.